Bem-vindo! Escorpião, obrigado por ouvir sua leitura de 21 de maio de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então ouça o vídeo inteiro para não perder nada. Tempo de lua nova e início do mês sinódico, tudo está chocado em seu ambiente. Você está em um bom ciclo planetário em que muitas coisas que pareciam improváveis estão começando a se tornar realidade. Um relacionamento amigável começa a se transformar em um sentido íntimo e possivelmente alguém te propõe compartilhar sua vida. Seria interessante explorar essa possibilidade, mas antes de assumir um compromisso firme, procure conhecer melhor a outra pessoa, não se jogue no desconhecido. Experiência não se compra, e no seu caso, você deve ser muito exigente para exigir a coisa certa porque hoje em dia se considera a opção de lhe oferecer um emprego com mais responsabilidade, mas com o mesmo salário. A frustração vai dominá-lo um pouco hoje. Você tem mil coisas para fazer e ainda está em casa. Por enquanto, suas responsabilidades estão centradas no lar e a situação não mudará. Mas você poderia ter um respiro sem muito esforço. Numa destas noites, desfrute de um esplêndido jantar preparado em casa, seguido de um clássico sentimentalismo. Isso certamente levará seu ânimo. É a imprecisão geral que reina hoje. Aproveite para descansar, feche a cortina. É você quem corre o risco de esgotar os que estão ao seu redor hoje. Cuide dos seus nervos e dos dos outros. Feliz, realizado, confortável em seus tênis, você cria uma atmosfera calorosa ao seu redor. Seu bom humor é contagiante e é fonte de intenso prazer. Portanto, aproveite ao máximo para potencializar seus relacionamentos e forjar novos vínculos. Não se esqueça de desejar um feliz aniversário aos seus amigos geminianos. O céu lhe fala de amor e você o ouve melhor do que ninguém. Você vai direto ao ponto, um pouco nisso, mas você sabe que é o seu dia. Então, por que entrar em rendas ou levar luvas? As brigas podem se manifestar inesperadamente em sua vida amorosa esta manhã, querido escorpião, pois a lua de aquário forma uma conexão dura com o urano. Essas vibrações também podem deixá-lo mais mal-humorado do que o normal, então você pode querer verificar seus verdadeiros sentimentos antes de ir de igual para igual com sua namorada. Mudanças emocionais provavelmente o seguirão ao longo do dia, embora a vibração se torne mais leve e talvez um pouco boba à medida que as horas passam. Tire algum tempo para se concentrar em sua saúde mais tarde hoje à noite, quando Luna manda um beijo para amonizar Vênus. Uma nova visão de um relacionamento antigo ou de sua psique pode ser útil e esclarecedora hoje, querido escorpião. É hora de analisar seus sentimentos, psicologia pessoal e pensamentos íntimos enquanto Sol e Mercúrio retrógrado se alinham em sua oitava casa solar. Novas camadas de uma situação podem fazer uma enorme diferença para o seu ponto de vista. Pode ser um exercício valioso se você estiver um pouco ensimesmado agora. A notícia de um empréstimo ou dívida pode chegar, mudando sua perspectiva. Ou uma nova visão de um relacionamento antigo pode ser útil e esclarecedora. Você pode obter uma pista sobre um assunto, mas ainda não é hora de uma conclusão. Pensamentos, ideias, notícias ou conversas sobre questões confidenciais ou complicadas são criativas, levando a direções ou desenvolvimentos importantes. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Você deve colocar seus pensamentos em ordem e combater a inércia ou a preguiça porque você tem ideias muito boas. No entanto, se você não iniciar sua força de vontade e fazer os contatos apropriados, elas ficarão apenas na sua cabeça. Hoje foque em você. Você geralmente é excessivamente generoso por natureza. Você pode ser compassivo com uma falha, pois coloca muito de sua própria energia para ajudar os outros com seus problemas. Então você fica sem concentração suficiente para se dedicar a si mesmo e aos problemas que complicam sua vida. Considere passar alguns momentos sozinho para examinar todos os seus problemas. Recorra a um amigo de confiança para orientação e apoio. Permita que alguém compartilhe sua energia com você, para variar. Com este aspecto de Júpiter, você pode experimentar uma pequena queda no moral quando se trata de sua realidade financeira. Especialmente se houver pessoas em sua empresa que ganham mais do que você. Você pode ter problemas para acompanhar e ser entrevistado com muita frequência. Esse sentimento de dependência não é inevitável, no entanto. Se você quer retribuir a generosidade de seus entes queridos, encarregue-se de organizar as próximas saídas. Escolha para si atividades divertidas e acessíveis onde será a sua vez de lhes oferecer uma bebida, por exemplo. Números da sorte Seus números da sorte para 21 de maio são 5, 40, 35, 33, 6, 31. Amor diário Seu regente, o planetóide Plutão, ainda está retrógrado em Capricórnio, mas a coisa mais relevante em seu horóscopo é o trânsito direto de seu corregente Marte neste dia e noite de lua nova. Se você gosta dessa pessoa, não pense duas vezes e vá até ela, diga a ela o que você sente. Você não precisa ficar calado sobre o amor. Você não suporta seu parceiro, e no entanto, não pode viver longe dele. Você é o pifo Hercúles e vice-versa. Você fez das brigas um estilo de vida. Sob a influência do sol, o excesso de humor aumenta 10 vezes. Mas estes são conflitos alegres onde cada um brilha sucessivamente e onde ninguém nunca perde a face. Você encontrou harmonia na disputa. Solteiro, você sonha em encontrar um parceiro capaz de lhe dar a resposta. Você recusa um relacionamento barato. Hoje as sensações da família estarão em dia. Mas vamos lá, sem tristeza. Há horas sim de relembrar as coisas bonitas. Lembre-se que o conceito de família é muito amplo e não se limite àqueles que carregam o mesmo sangue. Amigos, bons rapazes, são tão importantes. Cultive o amor hoje e verá que obterá gratificação. Não tenha medo de amar porque você tem medo de sofrer. Quem não arrisca, não ganha. No trabalho. Tempo de maravilha. Quando as coisas parecem piorar, sempre surgem novas soluções e é exatamente isso que está acontecendo em seu trabalho hoje. Se algo não funcionou como você queria, não se preocupe, muito em breve você verá resultados práticos. Você pode ter querido escrever algo por um longo tempo. Não precisa ser um romance. Que tal experimentar um poema, ou aquele grande conto que você sempre pensou, ou talvez até mesmo uma proposta de um novo projeto ou algo para o trabalho. Hoje, a vozinha da sua consciência vai lhe dizer, apenas faça. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Deixe essa pequena voz ser sua inspiração. Você separa muito bem negócios de sentimentos e é formidável em seu campo. Você é o mais lucrativo no momento, mas isso não o impede de ser modesto. Você não terá problemas para manter suas conquistas. Alguns de seus colegas se tornaram amigos. Você realmente passa muito tempo na companhia deles. Isso cria links. Você gosta de trocar ou receber notícias um do outro. Saúde. Um desconforto gástrico súbito e inexplicável será totalmente temporário e terminará tão rapidamente quanto começou, mas esse mal-estar o impedirá de ir a uma consulta. Alegre-se porque hoje não foi conveniente para você. O peso de suas responsabilidades domésticas tornará a atmosfera em casa sufocante. Quem trabalha em casa, e principalmente quem tem filhos, dificilmente terá um minuto de sobra. Tudo isso provavelmente afetará sua saúde mental e física. Um conselho. Crie um cantinho dedicado ao relaxamento. Um assento com uma almofada confortável, em um canto quente, longe do barulho. Aproveite este oásis de paz para recarregar as baterias durante o dia. Beba chá, medite, leia algumas páginas. Hoje sua independência natural aumentará. Você provavelmente precisará fazer as coisas do seu jeito, e se sua criatividade não for permitida ou apreciada, você se sentirá sufocado. Você é um individualista e tenta deixar sua assinatura fazendo tudo o que faz de forma única. Hoje não vai ser muito bom para você ser obrigado a cumprir, mas se você conseguir superar isso, o resto do dia será seu para fazer o que quiser. Família e amigos. Mergulhados na órbita de Netuno, os nativos do signo vão querer se reconectar com membros de sua família que perderam de vista, primos de quem se afastaram ao longo dos anos, uma tia que nunca viram. Não vejo há anos. Se for um parente mais próximo, um irmão ou uma irmã, por exemplo, essa necessidade será ainda mais forte. Não se faça muitas perguntas e pegue seu telefone. Seja qual for o feedback que você receber, esse contato inicial resolverá as coisas de uma vez por todas. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.